Miguel, avança aí, porque eu, em vez de escrever 12, eu acho que eu escrevi 21. Vê se é o versículo 21 aí. Só que, para mim, não lê o versículo 21, Miguel, para não ficar como dizem os religiosos, versículos soltos. Quando uma pessoa não tem hermenêutica, não tem efezége, não entende a revelação da palavra, e o versículo confronta a sua religiosidade, sabe o que eles dizem? Esse é um versículo solto. Não existe isso. Existe um versículo descontextualizado. Coloca para mim, Miguel, volta, vê se é o versículo 19 ou 18. Aí, 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 18. O tema desta pérola é o seguinte, Moisés é o líder da igreja evangélica. Eu vou repetir. Moisés é o líder da igreja evangélica. Toda igreja evangélica. Toda. Está debaixo da liderança de Moisés. E, quando nós falamos Moisés, nós falamos a doutrina de Moisés, a lei de Moisés. Quando você entra numa igreja legalista, você vê lá algumas coisas do tabernáculo. O que que você vê? Você vê, primeiro, a bandeira de Israel. Já significa que é uma igreja judaica. Depois, você vê candelabro. Depois, você vê arca da aliança. Depois, você vê olhos. Tudo isto aqui é lei de Moisés. Em Cristo, isso acabou profundamente. Quando uma igreja não tem esses símbolos visíveis, ela tem as doutrinas de Moisés. Ela tem batismo nas águas. O que era o batismo nas águas? Era a purificação do corpo. Mas Jesus não foi batizado? Sim. Mas Jesus não era judeu? Sim. Ele não estava debaixo de Moisés? Sim. Então, ele tinha que se purificar com água? Claro. E eu e você? Fomos purificados no sangue. Amém. Qual é que purifica mais? O sangue de Cristo naquela cruz? Ou as águas que os judeus usavam, o chamado de obrações? O sangue? Ora, foi o João que disse. Se o sangue de Jesus nos purifica de algum... De todos? De que me serve a água? Como que eu vou pegar os senhores aqui, batizar vocês nas águas e falar, pronto, vocês agora são nova criatura. Eu estou invalidando o sacrifício de Cristo. Paulo, quando entendeu o que nós entendemos, disse, se alguém agora está em Moisés, se alguém está onde? Em Cristo. É o quê? Nova. Então, eu não tenho que batizar nas águas. Quem já é nova? O sangue os purificou. É difícil de entender isso? Não. Mas, se todos entenderem, ninguém vai obedecer a doutrina de Moisés dentro das igrejas evangélicas. E é o que os líderes querem. Os líderes querem que você obedeça a Moisés, porque Moisés, além desta doutrina e de outras, ela tem a doutrina do dízimo. Então, se eu entro numa igreja e o pastor prega dízimo, ele está pregando para mim a graça de Cristo ou a lei de Moisés? A lei de Moisés, porque o dízimo era uma doutrina da lei de Moisés. Está em Levítico, está em Deuteronômio, está em Malaquias, e alguém muito conhecedor, profundo da escola dominical diz, mas está também no Novo Testamento. Não está, não? O dízimo está em Mateus, que não é Novo Testamento. É, 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 é. É, 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 é. No Novo Testamento, ele só tem validade se o testador estiver morto. E o testador está vivo. Jesus é o testador. Se ele está vivo, o testamento não tem força de lei. Sim ou não? Sim. E em Mateus 23, 23, o testador vivo não está falando para a igreja da dízimo, está falando para os fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e escribas? Os fariseus e seguidores da lei. Eles tinham que dar o dízimo. E se você for um apurado leitor, como este povo que se reúne é, vai entender que o dízimo ali, que Jesus disse que eles e não nós deveriam dar, era 10% doendo, da hortelã, e do cominho, que nunca foi dinheiro nem aqui, não poderia ser na China, não era também Israel. Geraldo, você fez curso de teologia? Se eu fizesse, eu não pregaria isso. Quem faz curso de teologia é pregadíssimo. Batiza nas águas, dá pão e dá suco. Eu rasguei o meu coração com a quarta série e me tornei mestre dos pastores. Simples assim, com coragem, com ousadia, não tendo salário, não preso à convenção e deixando de ser um evangélico religioso, acreditando no que eles pregam aí. Eu vivo da revelação do evangelho da graça de Deus. No dia seguinte, Atos capítulo 21, versículo de número 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros com ele se reuniram. Quem era Tiago? Volta aí, Miguel 18. Quem era Tiago? Tiago era uma das colunas que eram os pregadores da circuncisão da lei de Moisés. Pedro, Tiago e João, esses três homens, pregavam o evangelho da circuncisão, do sacrifício que Moisés mandou. Circuncisão era um dos preceitos da lei aonde uma criança, um macho com oito anos, com oito meses de idade, oito dias, tinha que circuncidar a pele do prepúcio e só assim então era aceito na comunidade judaica. Esses homens pregavam isso. Diz que, passados alguns dias, Paulo foi com eles, encontrasse com Tiago e todos os presbíteros, os anciões. A palavra presbítero aqui não tem nada a ver com alguém que se dobra o joelho e passa o óleo. Isso nunca aconteceu na Bíblia. Jesus nunca consagrou um homem e disse agora tu é pastor passando o óleo. Isso é invenção da igreja. Não há passagem bíblica, isto era no antigo pacto que fazia isso com os profetas, os profetas com os reis. Dali pra cá, de Cristo pra cá, todos nós recebemos a unção que vem do santo. Esta unção está na minha vida, está na vida de cada um dos senhores. Versículo 19. E tendo-os saudado, Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, não entre os judeus, entre os gentios expulsou o ministério, que era o ministério da graça de Deus, que eu, que estou precedendo, estou pregando. Diz o versículo de número 20. Ouvindo-o, deram-lhe glória a Deus e lhe disseram, bem-dei irmãos, olha os que eles disseram a Paulo, bem-dei irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são celosos da lei. Diz que quando Paulo começou a pregar que tudo que Moisés pregava era sacrifício, que era pagar preço, que fazia parte do antigo pacto e que agora todos estavam debaixo da graça de Deus, diz que dezenas de milhares de pessoas creram e olha, todos eles eram zelosos da lei. Você sabe o que é uma pessoa zelosa? Era o que eu e os senhores falaram. era assim mesmo. Você apontava um local físico como casa de Deus, sim ou não? Sim. Para você, a casa de Deus era um local onde estava escrito assim, Ministério do Pastor Josafá, Ministério do Pastor não sei o que. Para você, ali era a casa de Deus. Quando alguém te acordava, sabe o que você dizia? Estou indo à igreja buscar Deus. porque nunca te revelaram que a casa da cruz para cá são os senhores. Não, mas Davi dizia, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi estava antes da cruz. A casa do Senhor ficava lá em Jerusalém. Só quem podia ter acesso era o sacerdote. Da cruz para cá, a confissão em graça é alegrei-me quando me disseram nós somos a casa do Senhor. É, Geraldo, estou gostando. Você é danado, você é coisado. É verdade. Poucas vezes eu ouvi falar isso. Poucas vezes eu entrei num lugar dizendo isso. Porque os pastores têm medo de falar que você é a casa de Deus. Porque se você é a casa de Deus, o que você vai fazer lá? Sim ou não? Sim. Ora, Atos capítulo 17, 24, o apóstolo Paulo revelou que Deus não habita em tempo seco por mãos de homens. Está escrito ou não está? Está. Se Deus não habita em tempo seco por mãos de homens, como que o Espírito quer ir lá buscar ele? Se ele não está lá, ele está aí. Eu tenho que buscar ele aqui, nas minhas atitudes, no meu respeito com o próximo, no meu amor com o meu semelhante. como que eu vou sair da minha casa para ir buscar Deus no lugar que ele não está? Isto era o templo. Isto era a lei. Isto era Moisés. Tinha que buscá-lo na hora nona. Culto, a oração da hora terceira, da hora nona. Os judeus aqui iam ao templo formosa. Nós não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você quer buscar Deus? Busque dentro de você. Ele está aí. Dentro de cada um de nós. Diz então que quando Paulo pregou isso que nós pregamos, dezenas de milhares entre os judeus creram, e todos foram zelosos da lei. E aqui vem a palavra. Aqui no versículo 21, é que o pau quebra. E foram informados até o respeito a liderança com Tiago dizendo a Paulo que foram ensinados a Deus respeito, que ensina todos os judeus religiosos que pregaram, que viviam Moisés, que estavam no meio dos gentios, que não tem lei, que se apostatarem de Moisés. Uau! Então, o que Paulo pregava não era cadê a vassoura, cadê a campanha, cadê dízimo, bota óleo, Paulo não pregava isso, não, era Moisés, Paulo pregava o contrário, dezenas de milhares de zelosos da lei, Paulo dizia, vocês tem que se apostatar de Moisés, vocês tem que se afastar de Moisés, vocês tem que largar Moisés, Moisés não era um homem, não era filha de Midian, não era o sobrinho de Faraó, não era carne nem sangue, era a doutrina mosaica, era a lei de Moisés, não era a lei de Deus, nós pregamos domingo passado, a igreja confunde a lei de Deus com lei de Moisés, e eu vou te mostrar daqui a pouco que a lei de Moisés não tem nada a ver com Deus, você acredita mesmo hoje na graça de Deus, que para uma pessoa ser aceita por Deus, tinha que matar um pombo, matar um cabrito, matar um carneiro, se não desse dinheiro era amaldiçoado, quem é que vivia isso, Deus ou Moisés? Moisés, quando alguém era curado lá em Jerusalém, eu te mostrei domingo passado, Marcos 1, 44, sabe o que que Yalcha, o conhecido Jesus de Nazaré da religião, sabe o que que ele dizia? Vai e apresenta-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, não Deus, Deus não precisa que você vá ao templo e mostre o que ele fez na tua vida e você levar aqui um pombo, uma oferta, e hoje transformaram isso, quando você pela tua fé consegue um carro ou uma casa, os pastores querem que você venha aqui, traga uma oferta e conte testemunho para todo mundo, não é para exaltar Deus, é para que as pessoas pensem que eles têm Deus e que foi através deles que você conseguiu as coisas, roubando a glória daquele que disse eu divido a minha glória com ninguém, é isso que está aí fora. pastor, quando eu cheguei aqui, pastor, eu não tinha nada, pastor, mas quando o pastor começou a orar, pastor, até banho eu comecei a tomar, cara, para mim é um dos maiores milagres que pode acontecer na oração do pastor, é me convencer a tomar banho, principalmente no inverno e foram informados a teu respeito que tu ensinas Paulo, este é o ensino de Paulo, o homem que foi ao terceiro céus e que ouviu palavras inefáveis que aos homens não é digno nem de mencionar, tem um encontro com o Cristo ressuscitado a caminho de Damasco Paulo que tinha cartas para matar vinha com a autoridade dos sacerdotes para prender e matar os cristãos tem um encontro com o Cristo ressuscitado o Deus encarnado e o homem que teria cartas para matar ensinava as cartas para viver porque a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte disse então dentro do ensino de Paulo ele dizia que não devem se considerar os filhos não devem o que Moisés pedia disse você não deve mais fazer e nem andar segundo os costumes da lei e o que é que as igrejas fazem andam segundo o costume da lei e dizem eu sou cristão me desculpa com a autoridade de Deus eu digo aos senhores que me ouvem da religião evangélica vocês não são cristão vocês são judeus que não praticam a lei que vocês pregam a lei tem que pregar 613 mandamentos vocês vivem apenas o dízimo e algumas outras coisas mais ou menos o que chamam de santa ceia é totalmente genérica porque na santa ceia naquela noite havia ervas amargas um fruto david um pão sem asmo e um cordeiro eles só apresentam um pão e um quissu e o restante dos elementos nem aquilo que eles já saberam jane eles tem plena convicção de uma verdade estão plenamente errôneos e Paulo que me antecedeu disse vocês não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei é o que nós fazemos aqui aqui não há costume religioso costume evangelho e uma pessoa me disse eu não venho mais aqui porque no final o senhor não pediu pra quem quer aceitar Jesus e eu vim aqui pra aceitar Jesus vou aceitar na outra igreja vá com Deus vá com Deus vá com Deus vá com Deus ouça ninguém pode vir a ele se o pai não trouxer eu posso fazer apelo pra você aceitar Jesus mas se aqui dentro o coração não tiver repetitivo repetitivo para se apastar de Moisés você nunca será de Cristo você será sempre um religioso enganado praticando a lei de Moisés dízimo campanha mergulha na água aquela igreja vai pra aquela o pastor tira caroço o demônio coloca de novo o pastor tira caroço vai ser sempre assim amados preste atenção sabe o que que Moisés exigia? sacrifícios pagar o preço e várias outras coisas que você vê no antigo pacto e vê dentro da igreja eu frequentava um lugar que eu não chamo aquilo de igreja igrejas são vidas é errado você falar eu sou da igreja x é errado falar porque qual é a igreja que vai entrar no céu? qual? qual? a batista? a pentecostal? qual é a igreja que vai lá entrar no céu? a igreja dele e a igreja a igreja de Jesus era qual? quem sabe o nome da igreja de Jesus aí diga amém ninguém a igreja de Paulo a igreja de Paulo era qual? Paulo era pastor de que igreja? Pedro? Tiago? nenhuma eles escreviam cartas a comunidades que precisavam ser corrigidas Paulo escreveu a carta aos gálatas que precisavam ser corrigidas escreveu a Coríntios escreveu esta aqui não é uma carta de ninguém para a igreja não é uma carta de alguém para a igreja nenhuma ato dos apóstolos é uma carta do médico Lucas que não era apóstolo não era discípulo também era um médico que apurava as coisas miniciosamente e está escrevendo a Teófilo não é uma carta para a igreja não está corrigindo nada na verdade aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de fofoca ele está contando algo para outra pessoa que nem cristão era então Deus nunca pediu sacrifício de ninguém meu amor eu sei que quando as pessoas ouvem isso porque você não ouve isso em qualquer lugar você entra numa igreja você nunca ouviu isso fala a verdade fala a verdade não é glória ali é glória esta palavra porque a gente não ouve isso nas igrejas sabe o que a gente ouve hoje todos pegaram o elemento todos pegaram o elemento agora nós vamos a comunhão da igreja agora é a irmã que está em pecado a irmã que fez fofoca com o irmão semana passada a irmã veio aqui na frente diante da igreja aqui olha olha para cima olha em cá olho no olho os creio olho no olho que vergonha está comunhão da igreja aí vem a irmã vem a irmã vem a irmã vem a irmã quem ficou aqui em cima o pastor aí desce o pastor também o que foi pastor é que eu estou de olho na boutique dela quero pedir perdão à igreja vai Deus falando aí Jeremias capítulo 7 versículo 22 o Miguel pregou isso aí domingo passado olha aí olha aí porque nada falei a vossos pais Deus falando com os judeus porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do exílio leia nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou quem sai que pediu sacrifício Deus ou Moisés Moisés e Deus Deus disse o que quando viu aquele monte de sacrifício chamou o povo e disse olha aqui eu não ordenei nada a vocês não foi Moisés era por isso que Jesus dizia a lei de Moisés é por isso que Paulo em Hebreus disse ele vai escrever a lei dele Deus vai escrever a lei dele na tua mente e no teu coração não tem nada a ver com Moisés o que Moisés pediu é contrário do que Deus fez está escrito revelado e explicado o que é que desenha Moisés pediu holocaustos Moisés pediu sacrifício as pessoas o Salomão tinha que matar bezerro as pessoas tinham que levar pomba ao templo tinha ou não tinha você nunca leu isso na escola dominical tinha e por que que Moisés pediu se era contra a vontade do eterno o grupo rabínico ensina o seguinte Moisés era filha de faraó e houve contenda entre os dois como há na carne humana porque Moisés não era santo Paulo não era santo eu não sou santo nenhuma santidade pode ser dada a uma carne caída o homem se forró que vira o demônio de si mesmo não existe isso os crentes querem ser santo as varó querem ser santa eu sou santa aqui dentro só Deus sabe o que é tem inveja tem rancor teima água ver uma mulher com cabelo cortadinho que é igual mas a religião não pode cortar o cabelo porque o cabelo foi dado não sei o que segundo a cultura nos filhos tem vontade de passar um batonzinho uma base um negocinho um negocinho não pode porque a doutrina da igreja não permite mas Deus não disse em lugar nenhum que não pode passar batom dizem que é da pombagira mas a pombagira não existe é folclore se a pombagira existisse Deus não era todo poderoso quem imagina já passei da hora você imagina a pombagira existisse há quantos anos você ouve que a pombagira entra dentro das igrejas pentecostais e ela não morre não não morre é igual Deus há quanto tempo você ouve que a pombagira entrou na igreja aqui entrou na igreja lá deu meia-avô na mesma hora tá porque ela também é onipresente e na mesma hora tá numa igreja lá no Japão ué a pombagira é igual Deus não morre não sai do corpo do crente tira o crente daqui ele dobra a esquina lá a pombagira entra e essa igreja é fraca eu vou entrar numa outra igreja ali do pastor qual o nome do agenotruque do agenotruque do agenotruque o cara tem truque chega lá a pombagira sai aí sai o que eles dizem não é que ela voltou com mais sete então por que que eu vou ficar com mais sete então não deixa a pombagira se ele tirou a pombagira com mais sete deixa só uma aqui no ilanilari Moisés quando desce Moisés dá um sabe essa coisa do homem ter uma intimidade com Deus e achar que ele é o cara Moisés por conta da sua carminha como não conseguiu ficar no palácio e vendo o cara liderar tudo aquilo tem um povo aqui que eu posso liderar mas como é que eu vou liderar no amor não vou dizer que Deus me deu uma lei que eles tem que fazer o sacrifício vou dizer que aconteceu isso e aquilo e o povo engoliu só que no passar do tempo Deus começou a ver que estava demais e Deus foi lá e disse olha esse negócio de sacrifício aí eu nunca pedi não tá isso aí é coisa de Moisés mas aí o povo já estava dominado você vê que nas igrejas hoje quando a gente fala do amor de Deus é mais fácil aceitar o medo do diabo do que a doçura do evangelho não 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 esse negócio de salvação é pela graça não eu tenho que pagar o preço eu tenho que fazer um jejum para esmurrar na minha carne nossa a África a África tá como carne esmorrada porque os caras fazem jejum de sete dias os caras tudo fininho magrinho Isaías capítulo 1 versículo 18 três minutos só teria mais coisa mas a gente fala domingo que vem o pau quebra domingo que vem não é dia do birimbau Isaías capítulo 1 versículo 11 Miguel 1 11 tem aí Miguel olha aí olha isso olha isso olha aí e quando eu falo ele diz assim hum hum vou dar o dízimo sim dá ninguém tá falando pra você não dá não dá o teu dízimo olha lançaram agora um novo BID Sanplus o pastor vai comprar pro teu dinheiro não com quem tá me olhando lá do outro lado vê lá o seu dízimo ele vai fazer um plano de saúde vai comprar agora um cordãozinho de ouro pra mulher dele vai comprar outro pra amante dá o teu dízimo nós não estamos nós estamos aqui esclarecendo você faz o que você quiser só estou lhe dizendo que isso não tem nada a ver com Deus olha o que Deus disse lá quando eles saíram do Egito o profeta Isaías agora olha o que Deus diz por meio do profeta de que serve a minha multidão de vossos sacrifícios diz o Geraldo que ele diz assim o Geraldo falou eu não alô alô acrentada alô o Mateus não tá aí pra ver tem alguém com problema do Mateus aí não pra ver aí tem ah tá com problema direito tem são três alô meu irmão presta atenção olha o que que diz o Deus que vocês servem nas igrejas olha aí olha aí olha o Deus de vocês não é Geraldo não não vem pra cima de mim não que Deus tem misericórdia eu arrependo que fosse um com o animal não tem nada a ver comigo não é Deus Deus que vocês diz que servem olha o que que diz de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios diz o Senhor eu estou falto dos holocaustos de carneiro da gordura e desagre mais e não me agrado do sangue de novilho nem de cordeiro e nem de bote quem foi que pediu isso foi Deus ou foi Moisés foi Deus eu não me agrado disso gente além de Moisés não tem nada a ver com o amor mas esperem vocês gostam de cordeiros vocês gostam de sacrifício então espera já que é isso que vocês querem já que é homens que vocês gostam de seguir eu vou me revestir de carne eu vou a cruz como cordeiro e vou fazer um sacrifício maior mas pelo amor de Deus ouça que o Geraldo vai pegar o carapuí porque depois disso a minha graça Deus vai ficar de glória Deus estou cansado disso isso não me agrada isso não me faz isso não me faz bem está cordeiro para chegar até a mim eu que chamo as estrelas cada uma pelo seu nome nenhuma delas pode faltar fui eu que confi separação entre a terra seca e a molhada fui eu fui eu que os criei fui eu que fiz tudo como que agora você pode pensar que eu quero um cordeiro para me agradar estou cansado disso eu já disse lá atrás falei com o povo que saiu do Egito vocês estão presos a Moisés como é que a igreja não entende isso? Jeremias 32 35 olha aí tem aí Miguel? vou dar um troço aqui me leva para o UPA não tenho plano de saúde não edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Inom para queimarem os seus filhos e suas filhas a Moloque o que nunca lhes ordenei nem me passou pela mente e fizesse tal abominação para fazerem pecar ajudar você sabe quem aceitava sacrifícios? e ali Moloque depois você estuda era um Deus de uma etnia pagã que queimava filhos crianças adoravam por meio de sacrifícios você sabe o que que o povo evangélico faz? a cada primeiro domingo do mês eles matam um cordeiro não faz de conta porque eles dizem que aquela carne é a carne de Jesus e aquele churro é o sangue dele que eles tem que beber porque se eles não comerem aquele pão uma vez por mês e beber é aquele que churro eles dizem nós não temos comunhão ou quatro ora como eu vou dizer que eu não tenho comunhão com a minha mulher se ela mora comigo na minha casa? como que alguém pode dizer que não tem comunhão com Deus se ele mora dentro de você? quem tem Deus aqui diga e o senhor não tem caca pão e churro nele aí a comunhão está perfeita meu irmão quando ele levou a mão para um lado levou a mão para o outro que ele dragou foi tetelestral não há mais nada que precisa ser feito tudo está consumado daqui pra frente é só render honras moras moras império domínio e majestade e saiu embaixo de nós porque essas coisas não agradam a ele e o senhor aprende isto como? fazendo curso de teologia que não é frequentei uma igreja a Jane também e eu vou falar o nome porque eu não tenho medo deles lá frequentei uma igreja chamada Cristo Vivo Homem se diz apóstolo das nações defende títulos da pão e suco como carne de Jesus prega dízimo e impõe a religiosidade com todo tipo que você pode entender se eu estudasse teologia eu não poderia pregar essas verdades porque a teologia não prega o que eu prego a teologia é a favor de Moisés e é contra as epístolas de Paulo você não vê as igrejas pegando e prega como eu digo sempre a igreja prega o que? a vitória é nossa e se Deus é por nós é isso que a igreja prega de Paulo vê se a igreja prega de Paulo que você é escolhido desde antes da fundação do mundo não prega? vê se a igreja diz que você é predestinado não prega? vê se a igreja diz que você é inseparável do amor de Deus que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os poderes nada pode te separar não é amor não existe nenhuma igreja que diga que o juiz é o legalismo imposto pelo amor de Moisés não tem uma nem meia nem meia nem um terço nem nada eu termino então esse momento maravilhoso com Romanos 12 versículo 1 olha aí olha aí olha aí olha aí olha isso aí olha aí olha aí são os irmãos não são os primos hein é cheio de primo na igreja inclusive aqueles de onde você saiu estão esperando você cair pra voltar eles vão cair eles vão cair e quando ele cair ele vai voltar aqui a igreja toma vai ver que ainda tem profeta ainda tem profeta na terra vaso tem não tem não a lei e os profetas duraram até acabou a farra é graça é evangelho é poder de Deus pegou Paulo o prédio Geraldo o evangelho é o poder de Deus rogo-vos meus irmãos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo o sacrifício vivo não é mais o sacrifício de animais de bezerro é o vosso corpo o sacrifício vivo santo e agradável a Deus esse sacrifício que Paulo falava na transição é o que? o vosso culto racional deixa eu sentar aqui culto racional culto racional é aquele que quando o pastor dá um microfone a pessoa já sobe aqui aí alguém diz não entendi se não entendeu não é racional racional é quando eu falo aqui você lê confere aí e diz eu não gosto disso porque isso tira minha religiosidade mas está escrito estou entendendo é isso mesmo teve um que me diz tudo o que o senhor falou é verdade mas eu sou dirigente de mesa e lá eu gosto as irmãs chegam lá no outro dia eu sou dirigente da mesa eu faço lá uma feitiçaria na quinta-feira eu vou no salão delas faço unha de graça escova de graça faço botox os passores vão no açougue dos irmãos com o dinheiro deles eles compram um chão de dentro no açougue dos irmãos eles pedem picanha dizem que é pra abençoar o servo de Deus abençoa o profeta vazo é pra apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo mas não é de forma sacrifical de joelho vindo o culto todo segundo o sacrifício é esse aqui porque é um sacrifício um homem ter que aceitar uma revelação dessa e dizer assim se o quinto fragasse fosse verdade todo mundo aceitava é porque é um sacrifício racional você ter que pensar durante essa vida toda que roubaram os seus miolos tiraram o seu cérebro pois é um sacrifício pra você aceitar essas verdades que estão estampadas aqui aqui e na tua bíblia e por que que você não aceita porque é um sacrifício que se faz de raciocinar e pensar mas aí tem o status o título o salário na igreja as honras que as irmãs porque tinha uma já disse aqui né tinha uma que ela vinha com cabelo aqui rabo de arraia trançadinha assim quando ela entrava aqui sacudia missionária missionária meu irmão ela dizia que falava as doze línguas dos mistérios do céu ela deu testemunha aqui não ali atrás da irmã diz que só no inferno ela foi doze vezes que simbolizava o número dos apóstolos quando eu soube eu disse desgraçada se ela fala perto de mim eu falo você não ficou lá na primeira na primeira que você foi no inferno mas Jesus que pensava já fechava você ia bater bater e falar fica aí miséria mentirosa domingo que vem eu vou esclarecer esses e outros assuntos coisas cabeludas de você falar gente como eu fui enganado a vida inteira fazendo algo que Deus jamais recebe que Deus não recebe Deus não recebe glórias Deus não divide a sua glória e Deus não quer o sacrifício Davi quando começou a perceber sabe o que ele disse os sacrifícios para Deus são os bodes os carneiros foram isso os sacrifícios para Deus é o coração quebrantado que muita gente de nariz em pé dentro da igreja precisa quebrantar precisa descer e falar não é a graça de Cristo mesmo eu não tenho que pagar preço nenhum senão Cristo morreu e vai temos isso louvores a graça calçada a graça lien cat e filma existe a graça